Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Nadal, sou especialista em bordados em pedraria. E se você está aqui pela primeira vez no meu canal do YouTube, vou pedir para você se inscrever aqui, olha, para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Eu vou estar postando sempre dicas, pontos, tendências, tudo que envolve esse universo do bordado em pedraria. Eu trabalho com isso desde 2002, então faz aí bastante tempo, mais de 16 anos bordando. Desenvolvo bordados para grandes marcas, tenho meu ateliê também de desenvolvimento de bordados e o meu site, onde você encontra os cursos de bordado em pedraria. Tenho cursos presenciais e cursos online e também o Clube do Bordado em Pedraria Fernanda Nadal. É o primeiro clube de assinatura voltado para bordado em pedraria da América Latina. Então, olha, te contei isso só para você conhecer um pouquinho da minha trajetória. Estudei em Paris também, me especializei em bordados em pedrarias em Paris, na École Le Sage, escola aí do grupo Chanel. Então, para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória e para se inscreverem aqui no canal, para estarem sempre comigo, que eu vou trazer muito conteúdo, conteúdo de qualidade para vocês. Hoje, então, eu vou ensinar vocês a fazerem um ouriço, tá? Um ouriço em pedraria. Fernanda, o que que é isso? Olha que lindo. Esse eu montei em uma caixinha, tá? Até a minha caixinha de chá aqui do ateliê, tá? Então, olha, o ouriço você pode usá-lo em vários. Aqui tá em uma caixinha, aqui tá em um aromatizador, olha, de ambientes. Eu colei daí ele aqui, tive que usar a cola quente para ele parar. Então, aqui, olha, esse ouriço, ele tá com dois tamanhos de cristais. Aquele primeiro que eu mostrei, o da caixinha, olha, ele tá com vários materiais, tá? Sabe, às vezes, você tá com sobra aí de material na tua casa ou na tua empresa, você consegue fazer ouriços maravilhosos com restinhos de materiais que você tenha. Eu vou te ensinar hoje a fazer um ouriço somente com pérolas. A gente vai usar quatro tamanhos de pérola, tá? Quatro tamanhos de pérolas diferentes e esse ouriço eu vou colocar aqui, olha, nessas almofadinhas e também vou montar depois para vocês verem um lindo, olha, porta guardanapo. A gente vai colocar aqui também depois as opções. Então, olha, só aqui eu já te dei quatro opções de onde usar o seu ouriço na decoração da sua casa. E você pode também fazer os ouriços para moda, tá? Para roupa, só que daí eu te indico a fazer mini ouriços, tá bom? Ouriços bem pequenininhos para enfeitar suas roupas e aí com muita criatividade. Você pode também, é, fazer botões, tá? Botões de roupa com esse mesmo sistema dos ouriços. Vamos lá? Então, pessoal, olha, eu estou utilizando um retalho de tecido que eu tinha aqui no ateliê. Você pode utilizar o que você tiver em casa, tricoline, é, qualquer material, qualquer tecido. Aqui a minha rodinha, é, quem faz fuxico, conhece essa rodinha. Então, essa fuxico, essa rodinha são os fuxicos. Mas se você não tem, não é empecilho, ó. Pega uma xícara, pega um copo e, ó, risca lá, tá? Eu vou usar aqui o de fuxico, só para vocês terem ideia do tamanho que vai ficar o meu, o número seis. Então, ó, eu só vou riscar, gente, aqui, ó. Então, ó, fiz o risco, que você pode fazer com uma xícara, com um copo, e vai recortar ele. Tecido, como eu falei, pode ser qualquer tecido, gente, só não façam com tecido fino, tá? Por exemplo, tulle, organza, não, não fica legal. Qualquer tecido mais grosso. Tafetá, zibeline, tricoline, spandex, oxford, qualquer um desses. Então, tá aqui, tá, gente, o meu círculo. Eu já comecei, ó, a fazer aqui. Eu peguei a agulha, ó, e fui alinhavando. Sabe como a gente faz fuxico? Então, ó, bem igual, o processo até aqui, ó. Então, ó, fui alinhavando em volta, ó, e vou franzir. E ele, ó, vou fechar, né, como se fosse um fuxico. Aqui, eu já começo, ó, sabe fibra de enchimento de almofada? Então, vou pegar um pouquinho aqui, ó, e já vou colocando aqui dentro. Se você quer um ouriço maior, você faz esse círculo maior. E também, se você quiser menor, né, logicamente, você faz ele menor, ó. Então, agora, ó, vou fechando ele aqui, ó. Dá os pontos. Lembrando que esse ouriço eu fiz com o tamanho 6, ele fica um ouriço médio, olha. Ele fica bem menor do que o da caixa e um pouquinho menor do que o do aromatizador. Então, ó, a gente vai fazendo aqui. E essa, então, ó, é a base do nosso bordado. É em cima disto, desta base, que nós vamos bordar pra fazer o nosso ouriço, tá? Então, ó, vou passar minha agulha aqui, ó, pra parte de cima dele, e vou pegar minhas pérolas aqui, tá? Essa é uma agulha que eu já deixei com fio pronto. A agulha que eu uso, gente, é a agulha número 9. Então, aqui, olha, eu tenho a pérola número 3, a pérola número 4, a pérola número 6 e a pérola número 14, tá? Mas você pode utilizar as pérolas, os materiais que você tenha na sua casa. Só uma dica, sempre tenha um material pequenininho, olha. Essa é a pérola 3 ou uma miçanguinha, tá? Pra quê, Fernanda? Porque nós precisamos sempre de um terminal. Então, a menorzinha, aqui, a minha pérola 3, ou se você tiver miçanga, usa ela como terminal. Então, olha, eu coloquei na minha agulha, uma pérola 6 e uma 3, olha, venho, eu isolo a pequenininha e volto com a agulha, olha, só dentro da maior. Venho e vou fazendo a mesma coisa com todos os tamanhos de pérola. Vou fechar toda a minha base com esse mesmo ponto. Então, olha, coloquei uma de cada tamanho, isolo, ó, tá aqui na minha mão, ó, a pequenininha. Isolo ela e volto com a minha agulha, ui, volto com a minha agulha aqui, ó, só na pequenininha, certo? Olha o que vai fazendo. Por isso que vocês têm que ter a pequenininha, gente, tá? Essa 4 é a que eu menos vou usar. A 4 eu vou usar mais, assim, pra fechar entre uma pérola e outra, pra que fique um espacinho, que não caiba a 6, eu uso a 4 pra fechar. Mas eu vou usar mais a 6 e a 14. Então, você vem, ó, com a sua agulha, coloca uma pérola ou material que você quiser e vamos chamar aqui do terminalzinho, né? A pérola pequenininha. Isola ela e volta, olha, com a agulha só dentro do material maior. Olha, e assim, você vai fazer com esse ponto, você vai preencher toda a nossa base, tá? Vou terminar ela aqui e já mostro pra vocês. Então, olha, pessoal, estou aqui, olha, com o meu ouriço de pérolas pronto. Prontinho, olha, mostrando pra vocês. Então, as sugestões que eu dei. Aqui é uma fita de gorgurão, você pode fazer aqui. E olha, costura, tá? Eu não gosto de usar cola quente. Como eu falei no começo, eu tive que usar cola quente nesse pra ele parar, pra ele firmar melhor. Mas eu gosto de costurar, eu gosto de fio e agulha. Então, olha, você costura bem aqui pra você transformá-lo, olha, em um chiquérrimo porta guardanapo. Como você está vendo aqui na imagem, olha, ele prontinho. Que coisa mais linda! Outra opção, olha, as almofadinhas que você faz de aromatizador, olha. Então, eu cruzei aqui a fita de gorgurão verde, olha. E você coloca ele aqui em cima, também dá uns micropontinhos aqui, olha, pra segurar. Também, gente, fica lindo. Uma outra opção, você pode fazer o acabamento aqui de broche. E olha, como fica bonito também um broche pra sua roupa, pra sua camisa, pro seu blazer de ouriço. Então, você pode fazer várias opções, usar esse ouriço, usar os materiais. Como eu falei no começo do vídeo, olha, este daqui eu usei restinhos do que eu tinha de materiais aqui no meu ateliê. Então, você pode aí usar o que você tem em casa, usar da sua criatividade e montar lindos ouriços. Convido você pra dividir comigo as suas peças. Quando você montar o seu ouriço, posta lá no Instagram e me marque, arroba Fernadal. No Instagram, me marque que eu vou adorar conhecer os produtos de vocês, a criatividade de vocês. Lembrando que no meu site você encontra cursos de bordado em pedraria, online. Também tem os cursos presenciais, mas temos os cursos online, várias opções. Então, corre lá conhecer, tem e-book gratuito, tem o Clube do Bordado, tem muita coisa legal no www.fernandanadal.com.br. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer esse lindo ouriço. Como eu falei, façam e compartilhem comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Ah, se inscreve aqui, não esqueça. Um beijo! Tchau, tchau!